A Agência Humanitária Adventista na fronteira entre Romênia e Ucrânia recebe suprimentos médicos da Noruega. Minissérie Esperança para a Ucrânia mostra histórias de refugiados. No Caribe, estudantes promovem estilo de vida saudável e sustentável. Jovens sul-africanos mostram o amor e compaixão de Jesus visitando os órfãos. A seguir, você vai ver todos os detalhes destas informações aqui na ANM. Começamos a edição desta semana na fronteira entre a Romênia e Ucrânia, onde a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem um depósito para receber e distribuir ajuda ao povo ucraniano. Estamos aqui no armazém da ADRA, que fica na fronteira da Romênia, bem aqui com a Ucrânia. Hoje temos mais uma remessa chegando. Este caminhão veio da Noruega. Está cheio de suprimentos médicos de alto valor. Estamos descarregando-os agora. Vamos colocá-los em caminhões menores e levá-los através da fronteira para a Ucrânia, onde realmente precisamos deles agora. É emocionante ver que o Corpo de Bombeiros Local também enviou voluntários para nos ajudar a descarregar este caminhão rapidamente e levar os suprimentos para a Ucrânia. É fundamental que movamos estes suprimentos rapidamente daqui em caminhões menores e através da fronteira. É incrível que a Europa tenha aberto seu coração. Nosso caminhoneiro, que acabamos de conhecer da Europa, ele está muito animado por fazer parte dessa missão humanitária. O gerente do armazém abriu seu local para nós de forma gratuita para que o usemos nos próximos meses. Todos estão se voluntariando para ajudar a tornar isso o mais rápido possível e eficiente. Neste momento, precisamos de mais suprimentos médicos. Precisamos de itens não alimentares, precisamos de alimentos e cobertores quentes e outros equipamentos que salvam vidas. Equipamentos que são realmente necessários agora na Ucrânia. Não vemos o fim da necessidade neste momento. Estamos monitorando a fronteira, temos centros de acolhimento na fronteira. Os vendedores que há na fronteira estão diminuindo. Então, quanto mais pudermos passar por aqui e continuar a reabastecer alimentos e itens não alimentares em nossa passagem de fronteira é realmente essencial. Segundo as Nações Unidas, milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças, já fugiram da Ucrânia por causa do conflito que começou em 24 de fevereiro. Milhões de pessoas no leste da Ucrânia dependem atualmente de ajuda humanitária. A escalada atual levou à migração em massa para países vizinhos como Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria e Moldávia. Com base neste cenário, Adrián Duré, produtor da Hope Media Europe e sua equipe receberam um pedido do Hope Channel International para produzir uma minissérie com foco em histórias de pessoas que deixaram a Ucrânia. A série faz parte da campanha global Esperança para a Ucrânia. Confira o primeiro episódio. Karkov é um dos centros culturais e educacionais mais importantes da Ucrânia. Após vários ataques, a cidade ficou desolada e destruída. Desde o primeiro dia, ouvimos bombardeios. Houve explosões às cinco e meia da manhã. Achei que uma linha de gás tinha estourado. E descobrimos que eles já começaram a atirar. Eles começaram a bombardear. Havia pressa e emoção. Ninguém conseguia entender o que estava explodindo. E então, de repente, todos perceberam que a guerra havia começado. As pessoas passam por muitas dificuldades ali por causa do bombardeio. Explosões são constantemente ouvidas. Quase nada resta da cidade de Karkov. Seu centro está completamente destruído. Só queríamos sair de lá, porque há uma guerra real ali. Em 10 de março, Aziz e dois amigos chegaram à fronteira romena. Oito horas depois de cruzar a fronteira, Aziz partiu para seu novo destino. Dois dias depois, ele chegou a Munique, na Alemanha, para recomeçar a vida do Zé. Vamos até o Caribe, especificamente às Ilhas Virgens. Centenas de alunos da Escola Adventista de Tortola contribuem com a comunidade e ajudam a financiar a escola com cursos de ciências agrícolas que promovem um estilo de vida saudável e um modo de vida sustentável. Alunos do ensino fundamental participam do plantio de hortaliças, enquanto alunos do oitavo ao décimo segundo ano plantam, estudam e fazem experiência com uma variedade de sementes. A professora de ciências agrárias, Lisa Peters Powell, disse que toda escola está animada com a iniciativa. Os alunos podem provar seu trabalho duro após a colheita com a maior parte da produção sendo vendida e os lucros devolvidos à escola. A experiência também permite conexões com a comunidade local. Funcionários da escola disseram que o conhecimento e as habilidades compartilhadas por meio do programa continuam fazendo uma diferença positiva na vida de professores e alunos e comunidade. Neste ano, o tema do Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista, Amar os Esquecidos, foi muito apropriado. Pois jovens de todas as partes se empenham em imitar o ministério de amor e compaixão de Jesus Cristo. Os jovens do sul da África, por exemplo, decidiram cuidar de órfãos esquecidos. Noel Simbanda tem os detalhes. Acompanhados por seus pais e pelo diretor de jovens da divisão, Pastor Buzi Kumalo, os jovens decidiram visitar o orfanato Moaipatri, em Ramasco, nos arredores de Pretória, África do Sul. Sim, estamos aqui hoje por causa da Jornada Mundial da Juventude 2022 e estamos compartilhando o amor com os órfãos. O lar acolhe mais de 50 órfãos de 0 a 18 anos. Viemos a este orfanato para cuidar dos órfãos, para lhes dar amor, mesmo que sejam órfãos, mesmo que alguns deles não saibam quem são seus pais. Queremos assegurar-lhes que temos um Pai amoroso no céu, que é nosso Pai, que cuida de todos nós e que nos ama a todos. A senhora Miamo, diretora do orfanato, não conseguiu esconder sua emoção com esta visita surpresa e ainda mais os pensamentos por trás desse bom gesto da juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agradecerei se você puder enviar mais Bíblias para as crianças, para que elas cresçam e conheçam a Palavra de Deus. A música foi o brinde do dia, pois os jovens adventistas ficaram ali com esses órfãos e em troca eles retribuíram com uma canção muito comovente que diz que Deus está no controle, que Deus ainda se importa e que Ele não se esquece de seus filhos, que Deus é o seu Pai. Estilo Dia Fada Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, nós voltamos com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você, sua família e um forte abraço. Música Música